Calma, calma, que eu preciso mostrar para o YouTube o meu dom O meu dom, peraí Tem que ir calma Eu aprendi o passo da Amita, peraí É aquela música Quando ela desce igual terremoto Ela sente não para, ela toca terror Quando ela desce... peraí, peraí, calma Agora eu vou conseguir, porque eu só consigo fazer de salto Ó, presta atenção Um, dois Quando ela desce igual terremoto Ela sente não para, ela toca terror Quando ela desce, peraí, peraí Ela toca terremoto Quando ela... peraí, peraí, peraí Ela toca terremoto Ai, uma cató, tá tudo bom Mas hoje estou aqui Para uma coisa muito especial Primeiro, antes de eu falar, clica em gostei Se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve Hoje eu estou com o português bem dizido Gente, se inscreve no canal, é muito importante Eu vou estar te dizendo assim A importância de tu se inscrever no canal A gente vai chegar a 3 milhões Se você tem noção que é 3 milhões Nem eu tenho Nem eu tenho noção do que significa 3 milhões de inscritos no canal Se inscreve no canal Clica em gostei Compartilha o vídeo com as tuas amigas E agora vamos simbora Eu estou um pouco atacada hoje E queria dizer que não só sou eu que estou atacada Como a minha rua está atacada hoje Ó Ah, parou Porque estava uma buzina, um negócio Estava um maior negócio Hoje eu estou aqui Porque eu vou fazer um vídeo de customização Que é que vocês me pedem demais Mas aí eu estava pensando, né? Senta aqui comigo Eu estava pensando Que toda vez que a gente vai customizar alguma coisa A gente sempre pega aquela roupa Que já é velha Aquela roupa que a gente já não usa tanto E eu acho isso bem lógico, né? Tipo assim Já que a gente não usa Vamos transformar Para a gente passar a usar Mas Entretanto Porém Todavia Tem uma coisa a se falar Tem roupas que são caras Que são de marca Que são caras Que a gente já não usa tanto Mas a gente tem pena De customizar E aí vai deixando O guarda-roupa Porque diz Não, eu não vou passar a tesoura Numa roupa cara E aí você fica usando ela assim Sem gostar muito É como um vestido que eu tenho Vou mostrar para vocês Agora silêncio Que Marta está dormindo no quarto Por exemplo Vou dar o exemplo para vocês De o que eu estava falando Tcharam Sim Um vestido da Adidas Olha Está vendo? Ainda está com a etiqueta Porque eu tenho essa mania De não tirar a etiqueta da roupa E é bom que dá para ver Exatamente O preço R$179,99 E eu não vou ficar tendo pena De cortar ele Eu vou cortar E vou fazer uma coisa bem legal Eu vou provar Para mostrar para vocês Como é que está Vou tirar a minha saia Sem nudes Olha esse vestido Ele é lindo O que acontece com ele? Ele é falgado na cintura E é muito comprido Acabo que eu não uso tanto Esse vestido E o preço dele Entendeu? Porque assim Quando a coisa é cara Que eu compro Eu quero usar 10 mil vezes Para poder pagar O que eu usei Para compensar O que eu gastei Não está compensando Então eu vou cortar E vou fazer uma coisa bem legal Vamos lá Costumizar e criar um look Bem legal Com essa roupa Vem comigo meninas Uh! Uh! Gente, peguei uma cesoura Cuidado crianças Não peguem na cesoura Com ponta Essa é sem ponta Então podem pegar Na minha cesoura Eu vou pegar a minha cesoura E vou cortar Esse vestido O que eu vou fazer? Está aqui o vestido Eu vou fazer um cropped Porque eu uso cropped Eu gosto de cropped E vou fazer A parte de baixo Com uma saia Então vamos lá Fazer Que eu vou fazer Uma saia com fenda E tudo mais Uma coisa bem maravilhosa Bora Calou, viu? Ui! É também Esse vestido é quente demais Se vocês verem o sol Que está torando Aqui no juízo Eu gosto do cropped Ele bem curtinho Então eu vou cortar ele Bem embaixo desse nome Vou cortar ele aqui Assim, ó Muita calma Nessa hora Respira Conta até 10 Entendeu? E corta Vai ser feliz na vida Uma, duas e meia Meu Deus Estou cortando o vestido da Adidas Meu Deus Meu Deus Cortei Já era Não tem muito o que fazer Vai cortando No olho mesmo Ai, meu Deus Meu sovaco está suando Esse momento aqui É um momento Muito delicado Mas estou cortando Cortei Tcharam! Socorro Cropped Ok Estou colocando E eu espero que não dê errado Ficou longo Aí eu vou dar as puxadinhas Assim Pra poder fazer o acabamento Eu cortei mais um pouquinho Vai cortando aos poucos Ó Esse tecido Ele já faz o próprio acabamento Então vai cortando aos poucos Ai, ficou lindo! Não sei porque eu não fiz isso antes Tá vendo, gente? É um medo Um medo de cortar coisas caras Agora eu estou com a saia Que a gente cortou E agora eu vou vestir Essa saia Tá vendo que ela ficou folgada Eu tenho a saia aqui Né? O pedaço do vestido Essa parte aqui É a parte da costura Original Né? Do vestido E isso aqui É um pedaço de fita Que eu cortei De fita não É um pedaço de tecido Que eu cortei Pra encurtar mais O cropped Então eu vou usar Essas duas coisas E aqui eu vou fazer Dois cortes Vou dobrar bem no meio Vou cortar aqui Pra poder passar Essa fita Coloquei o grampo Dentro da fita Do tecido E agora eu vou passar Por dentro desse corte Que eu fiz Arrudeando tudo Vai passando Em toda a costura E aqui tá a saia Com um negocinho Pra amarrar no meio Tá vendo? Eu vou amarrar Isso aqui Agora eu quero fazer Uma fenda aqui Bem comprida Eu quero um traço Daqui ó Fica mais bonito Mais descolado Agora eu vou Puxar aqui Pra fazer o acabamento E foi assim Que ficou Olha como fica Mais bonito Olha como fica Lindo E eu estava com pena Agora eu vou fazer Toda a minha produção Colocar Umas coisas Nos adereços Gente Ficou lindo Eu tô apaixonada Agora vamos falar Dos looks Como é que você Monta looks Que eu vou dar ainda Além de dizer pra vocês Dar a dica De vocês cortarem Um vestido Pra transformar Numa saia Com fenda E com a cintura Marcada E com cropped Super na moda Eu vou dizer pra vocês Alguns looks Que eu montei Pra vocês fazerem Essa produção Com essas roupas Novas de vocês Tá? O primeiro look Que eu pensei Na minha cabeça Foi com a bandana Então Eu peguei uma bandana Aquelas bandanas Que usa aqui Sabe? Amarradinha Primeiro que eu tirei Esse cropped Né? Claro, né? Vamos primeiro fazer Looks com a saia E você pode usar a bandana Ela solta Aqui na ponta E aí Como eu quis usar Com cinto Duas fivelas Eu dobrei Toda a bandana Pra fazer um cropped De faixa Então eu fiz um cropped De faixa Com a bandana Coloquei o cinto Aí nos pés Minha filha Porque eu me achei Muito look Muito festival Entendeu? Aí eu coloquei Um coturno E aí eu coloquei Um óculos preto Porque eu acho Que finalizou Todo o look E ficou aquela coisa Maravilhosa O segundo look Que eu montei Pra vocês Com a saia Foi com um cropped Um cropped Como se fosse top De academia Mas ele não é de academia Ele é um top mesmo De veludo E aí eu coloquei Tirei a bandana Coloquei o cropped De veludo Tirei o cinto E coloquei uma bolsa A bolsa que eu coloquei É uma bolsa Tipo holográfica Que eu já usei Aqui no canal É uma bolsa holográfica Que eu acho que Deu um tchan mais No look Coloquei na minha cintura Coloquei um blazer Por cima Jogado E nos pés Eu coloquei um escarpão Verde água Que é tipo A verde turquesa Essa cor Que eu acho que Combinou com o holográfico Da bolsa Eu acho que Esses dois pontos de cor Deu uma quebrada No look Que é um look Mais descontraído Daí eu vou e coloco Um escarpão Meu amor E aí vamos voltar Com o cropped E aí eu montei Um look com o cropped Porque com esse cropped É muito fácil Montar look Qualquer parte de baixo Tipo short cintura alta Calça cintura alta Saia cintura alta Porque eu gosto De usar cropped Com coisas cintura alta Então assim gente Qualquer coisa Que colocar com esse cropped Fica maravilhoso Mas eu dei uma opção De look Que eu achei Que ficou maravilhoso Eu peguei o cropped E coloquei E aí eu coloquei Uma calça preta Pantalona Flair Que é aberta embaixo E ela é bem chique Eu acho essa calça Bem chique E veste bem no corpo Ela é cintura alta Eu coloquei o cinto Duas fivelas Pra amarratar Amarratar Não existe essa Arrematar Arrematar E aí eu coloquei Um salto preto Não vai dar pra ver o salto Mas eu coloquei Só pra não ficar arrastando A calça no chão E prendi o meu cabelo Com a bandana Porque eu acho que Deu um ar descolado Ao look Ficou bem bonito Bem maravilhoso Então eu prendi bem alto Com a bandana E coloquei o meu óculos Eu acho que ficou Um look maravilhoso Eu amei Comenta aqui embaixo Qual foi o seu look favorito Se você teria coragem De cortar um vestido da Adidas Ou um vestido caro Comenta aqui embaixo Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Vai lá no Instagram Que eu postei o videozinho Bem rapidinho Um beijo pra vocês Não esquece de se inscrever no canal Me dá um like Pelo amor de Deus, amiga Obrigada Beijo Tchau 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 E eu ainda tô com esse look Ei, tchau Beijo Amo vocês